Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Durante esas milésimas de segundo en que te acabas de tirar desde un alto acantilado con un par de dedos a tu espalda y este no consiga abrirse se asoma en ese preciso momento en el que estás rodeado e um homem te aponta com uma maldita AK-47 e um homem te aponta com uma maldita K-47 e um homem te aponta com a humanidade e um homem e corda e um homem te aponta com umливо circumstance e um homem te aponta com uma maldita K-47 e um homem te aponta com uma maldita K-48 Você estava com seu amigo Dilan antes de ser assassinado, me contarás o que aconteceu? Você me pediu que venha aqui, então eu vou contar tudo o que eu sei. Por que recorres algo? Ha pasado uma semana a hora de sua morte e ainda não sabemos nada de como puder ser assassinado. Esperamos que nos possa dizer algo sobre a vida de teu difinto amigo Dilan. E por onde quer que comece? Podemos começar por se sabe se tem algum problema, ou se era odiado por alguém. Pode ser que o assassino possa ser inimigos. Não, Dilan e eu fomos melhores amigos desde que somos pequenos. Eu sabia tudo sobre Dilan e sei que nunca tem nenhum inimigo. Então, não posso dizer nada mais ou menos. Hace pouco mais de meio ano, os dois desenvolvemos um grande interesse por as teorias sobre o tempo. E o que seria se pudéssemos distorsionar dichas teorias? Empezamos a investigar acerca do que há mais além da vida na Terra. Mais além da simple morte. Estos cálculos nos levaron a querer criar um programa informático que poderá distorsionar o tempo de uma habitação e que poderá modificar o nosso antojo. Então, isso é o que fizemos. Quando usamos nossa criatura em um radio de 14 metros quadrados em nossa habitação, tudo se detuvo. O tempo se quedou paralizado. O tempo se quedou paralizado. Detuvimos o tempo. Jogamos com ele. O que? O tempo se hidrou. Jogamos, senhor comissário. A habitação se quedou petrificada, quando des rights� seperti o tempo. Pedro. O que eles vimos? Mas não consigo Wastelar de Porto. Sabia que diria isso. A CIDADE NO BRASIL Verás, lo que has visto en el vídeo, utilizamos el viaje en el tiempo. Yo mismo utilicé ese mismo viaje y volví al pasado. Y me vi a mí mismo. Es real. ¿Cómo coño lo hicisteis? Trabajo, muchos cálculos, experimentos fallidos. Lo típico, ¿no crees? Pero, ¿por qué? ¿Por qué un programa distorsionador del tiempo? Verá, señor comisario, nunca se puede tener un sueño si tampoco se te concede el poder de hacerlo real. Pero aún no hemos enseñado el programa a nadie. Verá, es que este programa, si saliera a la luz, podría causar muchísimos problemas. ¿Cómo que problemas? Verás, señor comisario. Este programa fue la causa por la que Dylan murió. ¿Por qué no dijisteis nada a nadie acerca del distorsionador del tiempo? Aún no sabíais, yo traía problemas. El distorsionador del tiempo. Nuestra creación era demasiado buena. No podíamos contárselo a nadie, nos lo quitaría. Solo queríamos pasarlo bien. Entonces, surgieron las complicaciones cuando queríamos contar a todo lo que ocurrió. Amor, perdida. Así es. ¿Y qué tiene que ver el distorsionador del tiempo con los asesinos? Todo. ¿Y qué tiene que ver el distorsionador del tiempo con los asesinos? Perdonad, ¿por dónde se lleva a la plaza? ¿Hola? Ah, sí, sí, perdón. Se sube por aquí, escaleras de ahí arriba. Muchas gracias. ¿Eh? Me llamo Eric Bennett. Encantado de conocerte. Alexa Morgan, lo mismo. Él es mi amigo, Dylan. Somos de aquí, del pueblo. Ah, sí, pues qué suerte he tenido, porque estaba buscando a alguien que me pudiera enseñar la zona. He venido a pasar el verano con mi familia y no conozco a nadie. Pues ya nos conoces a nosotros, Alexa. ¿Dónde dormís? En el albergue. Estaremos allí los dos primeros meses de vacaciones y luego alquilaremos una casa. Qué bien planeado lo tenéis. Sí, espero que vayan bien. Sí, seguro que sí. Sí, seguro que sí. Então surgiu o primeiro problema, a chica. Você chamou a gasto dela? Nós dois fizemos. Verás, alexa e eu começamos a sair e tudo era como... era precioso, era como um sonho. Estar com ela te parecia um sonho? Assim é. Deixe-me explicar uma coisa, comissário. Todos estamos dormidos. Agora, amanhã, ayer, dentro de dez anos, todos estamos dormidos. O que aconteceu depois? Isso é muito simples, senhor comissário. Me engaçou. Nilar. Não é o que parece, Erick. Maldito filho de puta. Não, não podemos deixar ele aqui assim. Não, não podemos deixar ele aqui assim. Estrela. Masaquei. Qu長a 것도. Dilan se quedou com a minha chica E me ganou naquela batalha Não me gusta isto, Eric É menos sospechar que... Oh, sospecha bem, senhor comissário Mas quero que me lembre uma coisa Antes de que se vá de aqui Em la venganza, o débil é sempre o mais feroz Tia, se começaram a pelear por mim Que dices, en serio? Si, deixou a Eric sangrando Cabrona, já me gostaria que se pelearam por mim Joder tia, não seas tonta E encima agora he quedado aqui com Dilan e não me apetece nada Por aí vem Bueno tia, te dejo Adiós Olá, Kari Que tal é o dia, Anila? Bien, estou bem Te noto rara No, não me passa nada Seguro? Não, não me passa nada 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 De matar a tua joia, amigo Por desgracia, sim Verá, cada homem É uma criatura do tempo em que vive E poucos são capazes de elevar-se Ante essas ideias Ante essas ideias Terceita Sim Vira, tira Se não tira Se não tira Se não tira Vira, tira Vira,sim Eita Ela teria suposto que havia sido eu o que a matou. Não podia deixar ela sair com vida. Onde está Alexa agora? Alexa, segue dormida. Deve ter uma boa dose de morfina. Estás louco. Não, não, não. Espera, senhor comissário. Só que a probabilidade de perder na luta não deve disolirnos de apoiar uma causa que creemos que é justa. E que é que a causa é justa? Acabar com a vida de teu amigo com um simples engaño. A todas as unidades. Temos vários acesinos. É o grande morto, na calle Barucel. Temos vários acesinos. Temos coxido, cara. Temos as timez finjas. Temos que se façam. caralho as curvas as curvas as curvas as curvas as curvas as curvas ebolo eu o que me deu ebolo ebolo A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL